E aí meus amigos, segue meu canal com mais um vídeo aqui na criação Hoje saíram os últimos filhotes que estavam faltando Então os últimos filhotes hoje saíram Então faltam esses três, estou dando um intervalo aqui Enquanto eles aprendem a voar, enquanto eles aprendem a comer só Então estou deixando eles... Aprender a fazer tudo isso na verdade Eu vi que os maiores não estão mais batendo neles Sei que o correto é você separar Mas como eu falei ontem no vídeo Tem que ter cuidado em você não estar se separando antes do tempo E acontecer de você realmente estar matando seu filhote Porque as vezes você separa e esse filhote ainda não está se alimentando só Aí minha tese E por que os pais não? Por que as demais aves estavam batendo no filhote? Tive dois filhotes aqui que foram agredidos pelas aves maiores Então o que aconteceu? Simplesmente as outras aves estão entrando em um período de postura Então como eu falei para você, o meu projeto é tirar duas ninhadas em seguida Eu quero tirar duas ninhadas em seguida Para depois dar o descanso de um a dois meses sem reprodução Então o que foi que aconteceu? Como as fêmeas estavam colocando ovos Elas começam a ficar mais agressivas Elas começam a ficar agressivas E com isso acabou batendo no filhote Graças a Deus eu cheguei a tempo Eu percebi, eu conheço o canto das aves Quando é um canto de problema Então eu corri e consegui salvar Então está aqui os três últimos que faltavam Para sair do ninho Logo logo eu já estou vendo que eles já estão começando a aprender Só aquele que está tentando subir no puleiro Que ainda não aprendeu Mas esses dois eu já vi Que eles já estão bem espertinhos Então logo logo eu passo eles para o viveiro maior As demais aves já separei os outros filhotes Aqui tem o albino Que consegui Elas estavam ferindo a cabeça deles Mas vocês estão vendo que criou essa casta Foi justamente uma pomada que eu coloquei Essa pomada ela cicatrizou De um dia para Na mesma hora que eu passei Quando foi de tardezinha Já estava bem seca a ferida Hoje ele amanheceu com esse olho aqui fechado E eu fiquei, por ter experiência Eu percebi que quando bateram nele Não atingiram a parte dos olhos E hoje com Fui fazer novamente Uma vistoria nele Fui fazer um Para ver o que tinha acontecido nesse olho E na verdade simplesmente Alguma coisa fez com que ficasse apegado Estava apegado o olho dele E eu pensando que ele tinha Tinha sido alguma doença Que tinha feito essa aves ficar cega Mas está aí Perfeitamente Os dois olhos Um estava fechado de manhã Aí eu vim Simplesmente limpei E está aqui A ave bem saudável Mansinha Mansinha Acredito que eu Vá ficar com os dois albinos Acho que eu não vou vender os dois Bem mansinho Vocês podem ver Está aí E é isso Está aqui Praticamente Resultado final dessa ninhada Perdi apenas De três a quatro filhotes Perdi Tirei aí em torno aí De dez a doze Filhotes E foi uma ninhada boa Foi uma ninhada boa Acabei de Dele fazer cocô no meu dedo Foi uma ninhada boa Fiquei bastante feliz As caixas aí Está novamente De cinco a seis filhotes Novamente Tudo cheia Caixinha da calopsita Está com dois Espero que vim Esses dois Para aumentar a minha criação Já que ontem Tive que devolver Uma das calopsitas Estava aqui E Está com dois filhotinhos Lá na caixa Espero que vim Aqui eu vou Eu vou separar As aves Para ver quais aves Eu vou ficar É Praticamente Acredito que a maioria Vai ser macho A maioria vai ser macho E espero Espero Entre esses que nasceram Aí Ter pelo menos Um ou dois Um ou duas fêmeas Para poder A gente está aumentando Aqui a criação Meu interesse É mais nas fêmeas Macho tem sobrando Aí na criação E eu quero mais fêmeas Então tem várias aves No outro viveiro maior Ali E é isso Basicamente é um pequeno resumo Mostrando aí O albino O tamanho que já está Vou soltar ele aqui Junto com as outras aves Para vocês verem O quanto ele é esperto Olha lá Nufi Olha lá Aí Está vendo Então aqui essas aves Para vocês Terem noção É Quando eu fiz Eu apresentei Um método Que eu uso Aqui as vezes É Quando tem fêmeas Aí que colocam Um ou dois ovos E tem fêmeas Que colocam Três Quatro ovos Aqui E eu simplesmente Esses dois ovos Para eu não desgastar Essa fêmea Eu retiro Esses dois ovos Verifico Se eles estão galados E o que é que eu faço Eu coloco em outra caixa Para fazer o complemento É Não deixar A fêmea Estar chocando Apenas três Eu sei que a capacidade dela Tem fêmea Tem relatos aí De fêmeas Estar chocando Até sete ovos Sei que Pode não Pode ser difícil Porque é uma quantidade grande É A partir de seis ovos Em diante É uma quantidade já grande Para essa fêmea Estar cobrindo todos eles Pode haver percas Né No caminho Mas assim Eu Consigo Eu pego uma fêmea Que está com É Tipo Uma fêmea Aqui na minha criação Uma botou dois A outra colocou três Então eu consigo Pegar esses três Esses dois ovos E colocar Junto com essa Que está com apenas É Consigo pegar esses dois ovos E colocar com essa Que está com três E com isso Eu adianto A reprodução Na minha criação Eu não vou desgastar Duas fêmeas E apenas Desgasto uma E a outra Eu já deixo ali É Tomando aquela Aquela Aquele descanso Que não precisa ser um descanso Tão Prolongado Porque ela não está Tando esse desgaste Tanto Fortaleço ela Com cálcio Para ela não vir A estar comendo seus ovos E é apenas Uma dica Apenas um macete Que eu uso Aqui na minha criação Como vocês podem ver Mesma pena Mesma pena Esse daqui Acredito que seja Um filhotão Daquela fêmea Que estava Jogando o filhote fora Aqui É a mesma É a mesma pena É a mesma pena Deixa eu ver aqui Se eu localizo Eu acho que O macho O pai dele Está dentro da caixa Junto com a fêmea Não está aqui fora Está junto Eles estão aqui Dentro dessa caixa Aqui Está tanto o pai Como a mãe Estão aqui E foi aquela fêmea Que eu retirei Ela estava Na verdade Essa daí Eu não retirei os ovos Eu retirei os filhotes É Um filhote morreu Morreu um filhote Nessa caixa E ficou apenas dois Então esses dois novinhos Eu retirei dela E coloquei Na caixa de cima Que estava com três Então É algumas pessoas Criticam É normal É Que a mãe não ia cuidar Que o pai não ia cuidar Que era Sim Que é uma quantidade grande A meu ver Eles tem capacidade De cuidar Até sete filhotes Até de sete filhotes Eles tem Tem a capacidade De cuidar Tanto o pai Como a mãe Cuida tranquilo E como vocês podem ver Cinco filhotes Cinco filhotes Eles cuidaram Tranquilamente Então está aí Um pouco Da minha criação Eu vou agora Fazer o resto do prato Estava dando Uma limpeza agora Vou repor As sementes Já para amanhã Cedinho Quando eles acordarem Já acordarem Com as sementes Para estar alimentando Os filhotes Água Aqui está muito quente Aqui no sertão E como vocês podem ver Depois vem a decisão Difícil Que é Estar escolhendo As aves Que vão ficar E as aves Que vão ter que sair Do plantel Justamente por conta Das despesas E dos altos valores Da ração Então Para a gente Encerrar o vídeo Eu estava dando Uma olhada Nos comentários E achei um comentário Interessante Onde ele pergunta Como resolver o problema Das brigas Por caixa É complicado Você criar em viveiro Justamente por causa disso Das disputas Dos machos Pelas fêmeas Das caixas As fêmeas brigando Entre elas Pelas caixas Então assim Meu amigo É complicado Eu vou te ensinar Um método Que assim Eu não sei se vai resolver No seu caso Mas aqui eu consigo Fazer isso E as vezes Dá certo As vezes não dá As vezes é preciso Separar uma das fêmeas A margem encrenqueira Então assim Um dos métodos Que você deve fazer Na criação Quando está tendo Bastante briga Pelas caixas É você sempre ter O número de caixas Maior que o número De fêmeas Então se você tem Dois casais Não só coloque Duas caixas Coloque logo quatro caixas Porque assim Vai ter caixas sobrando Para essas fêmeas Estarem escolhendo Onde ela vai querer Estar colocando Seus ovos Então esse é um dos métodos Que eu uso aqui O outro método É você estar observando Aquela que é encrenqueira Então você separa ela Das demais Porque sempre tem uma Que ela vai estar encrencando Aqui acontece muito Onde uma fêmea entra Aquela outra vai lá Atrás daquela fêmea Só para brigar Então é outro método A questão de briga De casais aí É o que pode Você estar fazendo Às vezes isso acontece É Como é que eu posso Dizer para vocês É As fêmeas Elas ficam agressivas Quando você coloca Essas caixas Os ninhos Começa a vir Um período de agressividade Por quê? Porque a fêmea Ela está escolhendo Aquele ninho Justamente para vir Com a postura E na postura É Normal Com que essas fêmeas Elas comecem A ficar agressiva Comecem a ficar Protetiva Querendo defender Ali seu ninho Até mesmo um macho Que fica mais fogoso Querendo cruzar Com outras fêmeas Então ela fica Mais agressiva Então às vezes É bom você estar colocando Aquele casalzinho ali Mas você sempre Está disponibilizando Mais fêmeas E mais machos Sem ser casais Para dar um equilíbrio Nessa da sua criação Você tem um equilíbrio ali E estar amenizando Essas brigas Então assim Esses métodos Que eu estou passando Para vocês Não estou dizendo Que vai ser útil Ou que vai resolver Seus problemas Mas é um método Que você pode estar Amenizando Essas confusões No seu viveiro Colocando sempre O número de caixas Mais do que o número De casais Dois casais Não só coloca duas caixas Coloca logo quatro E espalhada Coloca um no canto Outro no outro Para estar evitando Então Não só coloca Casais formados No seu viveiro Tenta colocar Mais fêmeas E mais machos Que não são casais Já para dar uma amenizada Dar um equilíbrio Na sua criação Aqui um macho Que eu estava falando Agora Esse daqui Era um macho Que é o pai Desse daqui Você vê até a pena Saiu dois igual Justamente os dois Que eu tirei Do nenhum deles Justamente o pai E a mãe É tudo da mesma cor E os dois filhotes Saíram igual a eles Então está aí A variedade de cores Vocês podem ver Várias cores Depois eu vou estar passando Esses periquitos Para o viveiro maior O viveiro maior Está aqui É só eu concluir ali Meus dois viveiros menores Esperar com que o filhote Veja Eu quero ver qual o resultado Se vai dar certo Se não vai Está alimentando bem Está se desenvolvendo bem Então se Deus quiser Vai vindo mais dois filhotes Sai um Mas está vindo dois filhotes Se Deus quiser Então graças a Deus Está dando tudo certo Esses filhotes aqui Eu vou deixar Esses dois maiores Aqui Estar mais esperto Acredito que daqui a dois dias Eu estou tirando eles daqui Já está querendo voar Esses dois menores Eu estou deixando Desenvolver mais um pouco E é isso galera Espero ter ajudado A vocês aí Mostrando um pouco Dos filhotes Os últimos Acabaram de deixar os ninhos Respondendo ao escrito Que é isso Que deve ser feito Dar atenção Infelizmente Estou devendo Algumas mensagens Mas eu estou tentando Responder a vocês Através de vídeo Tem perguntas Que são repetitivas Então para não ficar Sempre respondendo A mesma coisa Eu estou trazendo Para meus vídeos E nisso Transformando em conteúdo Para vocês Então espero que vocês gostem Está aí as cores Do meus piriquitos Tenho que dar uma variada Tem muita cor amarela E muita cor azul Eu quero ver Se eu dou mais uma equilibrada Na cidade Está faltando piriquitos Não sei se por questão Do calor Que está tendo aqui Não está tendo Essa reprodução grande Não sei se por conta Da ração que está cara E a galera parou de criar Ou se é por questão De baixos preços Que estão querendo pagar Nas aves Então assim Às vezes é bom Você valorizar Se você não valorizar O que você tem Quem vai valorizar? Então estão querendo Comprar preço de banana E vendendo a preços altos Então assim É bom você valorizar O que você tem Eu estou esperando Esses quatro aqui Eu separar Para poder estar oferecendo Quero ver se eu pego Sete reais Em cada um E eu quero estar Tirando mais ou menos Uns dez De sete a dez filhotes Vai ser vendido Justamente para dar Um equilíbrio Está para vir Uma nova ninhada Então assim Tenho que dar um equilíbrio Senão O papai aqui Não aguenta A questão do preço Das rações Antigamente eu comprava O pai Eu estava comprando Quinhentas gramas A um real e noventa Hoje Quinhentas gramas Eu estou comprando A quase três reais E uns quebrados Três reais e um pouco Então assim Está muito caro Para o que estava antes Então assim A quantidade Vai pesar no bolso Vai pesar Eu já percebi Esse depósitozinho Enquanto eu enchia Duas vezes no dia Hoje eu estou enchendo De três a quatro vezes Então são muitas aves Gasto está aumentando E o pai aqui Não está aguentando Então infelizmente Eu vou ter que selecionar Espero encontrar Algumas fêmeas Entre esses filhotes Eu fiz uma Uma avaliada Praticamente eu Acredito que só vai ter Uma fêmea Entre eles Mas não tenho certeza Que são bem novinhos ainda Os albinos Eu não vou Não quero nem saber Se é macho ou se é fêmea Me cobraram Teve um inscrito Que cobrou a questão Dos albinos Então cobrança É o que tem que ser atendido Então os albinos Eu vou deixar aí na criação Para ver até onde vai Eu particularmente Acho lindo a cor Mas para criar Para reproduzir Eu não gosto Isso é uma opinião minha Particularmente Não gosto Não tenho muita sorte Com albinos Aqui os albinos Que eu sempre Só costumo atirar albino Nunca Eu consigo Durar com eles Às vezes Eu não sei se é porque Eles são Mais sensíveis Eu não sei Eu sei que eu não tenho sorte Com albino E a minha luta Continua Nunca tirei Um periquito Lutino O amarelo Com os olhinhos vermelhos Então Segue a minha saga Até conseguir Conseguir tirar O tal sonhado Lutino Então Espero que vocês gostem Por vir Não ficar um pouco Extenso Muito comprido Aí Os dois Azulzão Os dois mais velhos Da criação Eles são filhos Daquele azulzinho Que eu tinha Infelizmente morreu Tinha mais de 5 anos Na minha criação E esses dois Aí É o tamanho deles São periquito Australiano E é o tamanho do porte São os dois mais velhos Que eu tenho na criação Eles devem estar Em torno de 4 Levando já Para 5 anos Também Igual O pai dele O pai dele morreu Entre 5 e 6 anos Aqui na minha criação Tá aí O azulzinho Bem intenso Então é isso galera Um abraço Fiquem com Deus Espero que gostem Desse conteúdo Bem informativo Bem rico em conteúdo E é isso Agora eu vou fazer Aquela coberta Colocar Tá ali no chão Vou fazer aquela coberta Por causa Apesar do calor Mas a noite Como aqui É aberto Faz frio Durante a noite Então Faz aquela proteção E também Tá se protegendo Dos pernilongos Como vocês conhecem Em alguns lugares Moriçoca Ou pernilongo Então é isso galerinha Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Se Deus permitir